O Iaia Minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde eu vi Pode eu contar, Iaia, você vai se pasmar Pode eu contar, Iaia, você vai se pasmar Vi um tipo diferente assaltando a gente que é trabalhador Morando num morro muito perigoso onde um tal de caveira comando vapor Foi aí que o tal garoto, coitado do broto, encontrou com caveira Tomou um sacode e caiu na ladeira Iaia, minha preta moveu de bobeira Oi, Iaia Iaia Minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde eu vi Pode eu contar, Iaia, você vai se pasmar Pode eu contar, Iaia, você vai se pasmar Dei um puno na cidade, Iaia, minha preta, se eu sei não iria Só vi filantragem, só vi covardia, não sei como pode alguém lá viver E quando vi o salário do pobre operário sustenta a família Fiquei assustado, Iaia, minha filha Contei no cavalo e voltei pra você Olha, Iaia 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 Minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde andei Pode eu contar, Iaia, você vai se pasmar Pode eu contar, Iaia, você vai se pasmar Dei um pulo na macumba, a verdade que zumba, aboli na demanda Cantei pra calunga, baixei a moamba, saravei a banda, meu corpo fechei Iaia Iaia Eu fiz tudo certinho Deitei para o santo, raspei, catuei Me deixa de lado, com risco, mongado Sou abençoado, estou dentro da lei Olha, Iaia Iaia Oh, Iaia Minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde andei Pode eu contar, Iaia, você vai se pasmar É Pode eu contar, Iaia, você vai se pasmar Ó, Iaia Minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde andei Pode eu contar, Iaia, você vai se pasmar Vale eu contar Vale eu contar, Iaia, você vai se pasmar Já disse que falam para dar...